Olá pessoal, Vinícius Rocha aqui. Hoje estou em Araricá para mostrar essa belíssima casa geminada de esquina, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ela tem um pátio aqui do lado e lá nos fundos também que eu vou mostrar depois. E aqui espaço para um carro mais o jardim que fica aqui do lado. Vamos entrar ali agora, vamos dar uma olhadinha. Rau de entrada. Sala de estar e jantar com cozinha integrada. Tem um vidro em M ali. Aqui então, todo o piso porcelanato. Vamos para os dormitórios. Quarto principal de casal. O quarto de solteiro. O legal desta casa aqui, gente, é o banheiro. Vou mostrar porquê. Nós temos o lixo embutido ali. Mas olha que legal. Fizeram um poço de luz no banheiro. Que dá uma iluminação bem legal. Dá uma... Faz o banheiro ficar bem diferente. Bem mais iluminado. Dá um acabamento diferenciado nesse banheiro aqui. Ficou muito show. Então, voltamos agora aqui para a parte das salas e cozinha. Pode ver que hoje está um dia no plato. Está bem iluminado. Está bem bacana aqui a qualidade aqui dentro. O que ajuda também para essa questão das janelas é a ventilação. E aqui atrás nós temos a parte do pátio, lavanderia aqui e a churrasqueira. E aqui daí a continuação do pátio que eu comentei antes. Bom pessoal, eu acabei de mostrar a da esquina para vocês. Agora eu vou mostrar a casa do meio que é igual a da ponta que fica lá no canto. Tem mais duas no meio e tem a da esquina que eu mostrei agora há pouco para vocês. Agora eu vou mostrar essa aqui, que é a outra do meio. A grande diferença dessas casas, tanto da ponta como as duas do meio para a da esquina, é que elas não têm aquelas janelas laterais. Elas vão ter ali na parte da cozinha e aqui na parte da sala de estado. Aqui o que muda... Os quartos eu não vou mostrar para vocês porque são iguais. A diferença aqui desse banheiro é a cor da cerâmica aqui. Olha que coisa que muda. Todos eles têm um posto de luz no banheiro. E aqui atrás, daí é fechado. Então diminui o espaço. Mas pode ver, tem o pátiozinho ali. Aqui a parte da lavanderia e a churrasqueira. Tá bom? Valeu pessoal, bons investimentos e até a próxima.